Oi pessoal, quero trabalhar hoje com vocês a continuação do nosso estudo de teoria cinética dos gases. Na última aula sobre esse assunto, nós chegamos à equação fundamental da teoria cinética dos gases e fizemos alguns exercícios e hoje eu quero pegar essa equação fundamental e tirar algumas consequências dela, alguns pontos importantes para a gente ter uma outra compreensão mais aprofundada da matéria do estado gasoso, certo? Então, nós tínhamos deduzido essa equação que está aqui em que o ponto que é bem saliente dela é que tem aqui à esquerda da igualdade duas variáveis, pressão e volume, que são do nível fenomenológico macroscópico, certo? Então, é o nível macroscópico da matéria, enquanto que à direita você tem algumas grandezas, como o número de partículas, ou seja, quantas partículas tem lá dentro, né? Que você normalmente não consegue contar a massa de uma partícula, que é algo que também você não consegue, normalmente você não consegue pegar uma partícula e botar na balança e ver a massa dela. E aqui o valor médio da velocidade ao quadrado das partículas do teu gás, certo? Então, todas essas três coisas, elas pertencem ao nível submicroscópico da matéria, certo? O nível micro ou submicro, como a gente fala. Então, essa é uma relação bem importante, uma consequência importante, que a teoria cinética nos proporciona essa ponte entre o que está no nível microscópico, que é quase impossível de a gente acessar diretamente, de tão pequeno que é, e a questão macroscópica, que são as coisas que a gente observa diretamente. Então, dessa equação que a gente deduziu, nós tínhamos também uma equação que é basicamente irmã, ela funciona nos mesmos moldes, em que tem à esquerda as grandezas macroscópicas e à direita microscópicas, só que aparecia o quê? Aparecia a energia cinética de translação das duas partículas, o valor médio da energia cinética de translação das duas partículas, certo? Então, essas são duas equações totalmente equivalentes. E essa energia cinética de translação, na verdade, a gente estava enxergando essa relação por aqui, porque esse termo massa vezes a velocidade ao quadrado representa um termo de energia cinética, onde está faltando aquele fator 1,5. Então, outras palavras, isso aqui representa o dobro da energia cinética média das duas partículas, certo? É por isso que foi colocado esse fator 2 aqui, então o dobro da energia cinética média de translação das duas partículas, certo? Então, bom, essa relação a gente já estabeleceu anteriormente. E outro ponto que é importante, que é interessante, é que quando você observa esse número n vezes a energia cinética média de uma partícula, isso tem uma interpretação. Que interpretação é dada? A interpretação que isso aqui representa um total, um total de alguma coisa. Como assim, um total? É, cara, lembra que a gente falava, por exemplo, eu sei qual é o peso em média da população, de uma determinada população, o peso corporal das pessoas daquela população. Eu posso multiplicar esse valor médio pelo número de pessoas e eu descubro o total da massa dessas pessoas, correto? Aqui também, eu tenho a energia cinética de translação média, então quanta energia em média existe dentro de cada partícula que se move ali, vezes o total, o número total delas. Então isso aqui representa um total da energia cinética de translação, correto? E essa interpretação aqui, ela vai, então, se você fizer a substituição matemática, você vai ter assim, que P vezes V, então é 2 terços do valor total, que é o E maiúsculo, o E grande, a energia cinética de translação. E isso, né, você manipula algebricamente para que encontre, então, a energia cinética de translação total daquelas moléculas, daquelas partículas, ela vai ser igual, você passa multiplicando o 3, então fica 3, o 2 dividido, 3 meios de P vezes V, correto? Então isso aqui a gente chegou a ver na aula passada, mas olha que interessante, né, então a tua pressão vezes o volume está te falando já alguma coisa sobre o total de energia cinética das tuas partículas. Então, bom, outra questão que eu queria trabalhar com vocês, né, é a separação de componentes, tá, da energia cinética de translação. Você lembra que a energia cinética de um corpo, né, de translação, ou seja, quando um corpo se move através do espaço, ele tem uma energia cinética de translação, e o valor médio aparecia aqui na nossa equação, mas ela, na verdade, ela se separa em três partes, certo? Ela tem uma componente representando o movimento na direção X, tem uma componente representando o movimento na direção Y, e tem uma componente representando o movimento na direção Z. Então, esse valor de energia cinética de translação que está colocado aqui, na verdade, ele é uma soma de três, porque a gente, né, a gente está num espaço que tem três dimensões espaciais. Então, a gente diz que com relação a se mover através do espaço, existem três graus de liberdade para cada partícula. E é por isso, né, que apareceu no denominador esse três, certo? Esse três, ele não estava lá. Na verdade, o que ocorre é que você está... Quando você combina aqui o total da energia cinética de translação com esse denominador três, ou seja, um terço dela, na verdade, você está falando, então, de um valor médio de energia cinética na direção X, ou um valor médio de energia cinética na direção Y, ou um valor médio de energia cinética na direção Z. E são todos iguais, certo? Por o princípio da equipartição da energia, lembra que não tem nenhuma razão para a energia cinética se concentrar somente na direção X, ou somente na direção Y, ou somente na direção Z. Não, ela fica nivelada, fica por igual entre as três componentes. Então, nós tínhamos, né, uma forma alternativa dessa equação, PV é igual a dois terços de N, esse translacional médio, que era assim, PV é igual a dois vezes N vezes a energia cinética em qualquer uma das direções. Vou pegar a X aqui, por exemplo, mas poderia ser qualquer uma, tá bom? Então, você também tem essa possibilidade aqui. Então, tá. Então, feita essas relações aí, né, recapitulado isso, eu queria desenvolver com vocês, né, o próximo passo. E o próximo passo, eu quero, o que eu estou querendo chegar é na interpretação da temperatura em termos de energia cinética, certo? E para isso, eu vou discutir com vocês brevemente os dois estilos que a gente tem para escrever a equação do gás ideal. Então, vocês já estão super acostumados com o PV igual a nRT, onde n minúsculo é a quantidade de substância, também chamada número de mol, certo? Então, IR é aquela constante dos gases que a gente está acostumado. Isso é o que nós, na química, gostamos muito de usar, porque é muito prático. Mas, na física, né, muitas vezes, o pessoal usa o outro N, o N maiúsculo, que é o número total de partículas, certo? E aí, se tu não quiser expressar a quantidade de gás em mols, em sim, e no número mesmo das partículas, por exemplo, seria um número gigantesco aqui, como, sei lá, um mol seria 6 vezes 10 na 23, o valor do N maiúsculo. Então, bom, aí no lugar de usar R, você tem que usar uma outra constante, certo? Você tem que usar a constante chamada constante de Boltzmann, certo? Então, KB. E qual é a relação entre as duas coisas? Bom, é óbvio, né, que essas duas equações são estritamente iguais, e se você, porque tem P e V, à esquerda, tem a temperatura bem aqui à direita, então o termo NR, N minúsculo vezes R, é o N grande vezes o KB, certo? Eles têm que ser iguais. E então, você vai deduzir, é escrevendo, N grande, é o número de partículas, vezes a constante de Boltzmann, ok? É igual ao N pequeno, que é o número de mols, a quantidade de substância, vezes o R. Agora, gente, como é que eu, como é que é esse número de partículas? Ele tem alguma relação com o número de mols, ou com a quantidade de substância? Sim, eu posso lembrar que o N, maiúsculo, ele é dado como, N minúsculo, o número de mols, vezes o número de Avogadro, ou melhor, a constante de Avogadro, certo? Então, isso aqui, vem a ser o número total de partículas. Por exemplo, se eu tenho 1 mol, vezes a constante de Avogadro, que é 6,022, vezes 10, vezes 3, mol na menos 1. Então, eu multiplico as duas coisas, eu tenho o número de partículas, certo? Então, tá. Então, eu, pegando tudo isso aqui, eu vou multiplicar KB, aqui desse lado, certo? Então, N minúsculo, vezes Avogadro, vezes KB. Então, isto aqui, obviamente, ainda vai ser igual ao N minúsculo, vezes R, certo? Então, você pode perceber que R vai ser igual a esse pedaço aqui, porque é o número de mols, tá aqui, vezes essas duas constantes. Então, você escreve assim, em que R é igual a Avogadro vezes Boltzmann, certo? Constante de Avogadro vezes constante de Boltzmann, ou ainda, constante de Boltzmann é igual a R sobre N A. Exercício. Pausa o vídeo e calcula o valor da constante de Boltzmann, prestando atenção nas unidades. Fez? Tá, o que que tu encontrou? seja, esse é o valor, certo? Deve ter encontrado 1 com 38 vezes 10 a menos 23 Joule sobre Kelvin. Desenvolvendo, né, você faria o seguinte, é Kb igual a R sobre Na, em outras palavras, 8,314 Joule mol na menos 1 Kelvin na menos 1 dividido por 6 com 0,22 vezes 10 na 23 mol na menos 1. Esse é a Avogadro. Cancela mol na menos 1 e mol na menos 1. resultado, bom, o resultado é esse que está aqui em cima. Tranquilo? Então, tá. Então, agora, a gente tem essas duas equações dos gases, certo? O estilo dos físicos, o estilo dos químicos, e temos também a constante de Boltzmann, qual é a relação entre Boltzmann e R. Então, tá. Então, a gente prossegue para dar uma interpretação energética para a grandeza da temperatura. Olha só. Relembrando, nós temos a equação fundamental da TCG e na versão de energia cinética, certo? Então, você tem ali pressão vezes volume é igual a dois terços do número de partículas e energia cinética média de translação, certo? Agora, eu vou pegar e vou relembrar que PV, né, pela equação ao estilo dos físicos, PV é igual a N KBT, certo? Então, eu vou vir aqui e esse pedacinho que está aqui eu vou substituir. Então, fica N KBT é igual a três meios de N energia cinética média de translação de uma partícula. Cancela alguma coisa? Hum, sim, N cancela com N. Ops, escrevi três meios e é dois terços. Dois terços. Tá. Então, você isola o valor médio da energia cinética de translação de uma partícula. E o que que você encontra? Hum, passo três multiplicando, fica, bom, vai ficar três meios de KBT. Então, olha que interessante. Por que que essa equação é bem legal, bem importante? É porque, de novo, estabelece uma relação entre algo microscópico e algo macroscópico, certo? Então, isso que você consegue medir com o termômetro, a temperatura, tem relação direto com a energia cinética das partículas e a energia de translação delas, no caso, por essa equação que está aí. Então, você vai, você vai calcular a hora que você quiser qual é a energia cinética média de uma partícula só fazendo isso. Vamos fazer um exercício. eu tenho aqui um gás hélio a 300 Kelvin. Eu pergunto qual é o valor médio da energia cinética de translação daquelas partículas? Então, por gentileza, pausa o vídeo e desenvolve o teu cálculo. Lembrando que Kb é 1 com 38 vezes 10 a menos 23 e já olha por Kelvin. Pausou? Fez? Então, vamos ver aqui a resolução. Então, o que você vai fazer? O valor médio da energia cinética de translação de uma partícula de hélio, cada partícula. então vai ser 3 meios, ou seja, 1,5 vezes 1 com 38 vezes 10 a menos 23 e já olha por Kelvin vezes 300 Kelvin. Corta Kelvin com Kelvin. Resultado, calculadora na mão, 1.5 vezes 1.38 vezes 10 a menos 23 vezes 300. 6 com 21 vezes 10 a menos 21 de Hours. Está aí, então, o nosso resultado. Então, em média, uma partícula de gás hélio a 300 Kelvin vai ter essa energia aí. Então, eu vou pegar uma pergunta aqui só para você se dar conta de um detalhe que é importante. gente, e se eu tivesse trocado o gás hélio pelo gás argônio, que a partícula tem uma massa 10 vezes maior, mudava alguma coisa nesse cálculo? Percebe que não muda, né? É porque não faz diferença qual é a substância, tá? A energia cinética média das partículas vai ser a mesma independente de que substância você está considerando. Então, lembra que nem a gente falava daí que partição de energia nas três direções, na direção X, Y e Z? Pois é, a energia se dividia por igual. Agora, se eu pegar e misturar dois gases, certo? Gás hélio e gás argônio. A energia cinética das partículas do hélio e as do argônio também, elas vão ficar em média divididas de maneira por igual, certo? De maneira equivalente. Então, esse é um ponto importante, não faz diferença qual é o gás. A energia cinética das partículas em média de cada tipo de energia ou cada componente de energia vai ser o mesmo. Tá legal? Então tá. prosseguindo, né? tu já viu ali o valor médio da energia cinética de translação é igual a 3 meios de KBT, certo? Agora, lembra que essa energia aqui ela é a soma de 3 componentes. Então, componente X, Y e Z, certo? Então, vamos botar aqui, ela tem 3 componentes. A gente diz que corresponde a 3 graus de liberdade do movimento da partícula através do espaço. Então, eu poderia dizer que 1 terço da energia pertence a cada um desses componentes. então, eu poderia dizer que o componente X, por exemplo, a energia cinética na direção X, esse componente da energia vai ter o quê? Vai ter uma terça parte desse 3 meios de KBT, certo? Uma terça parte disso é um meio de KBT. Então, eu vou dizer que vai ser 1 meio de KBT. Fechou? É a mesma coisa para Y e para Z. Agora, a partir daqui a gente pode, você pode chegar ao total de energia no gás, certo? Ou pelo menos o total de cada componente. Então, como assim? É, porque o gás, o gás, ele não tem uma partícula, o gás tem milhões e milhões e milhões de partículas, certo? Eles estão em um movimento incessante ali dentro. Então, eu posso indagar qual é a energia cinética de translação ao todo. A energia cinética de translação das partículas aqui do nosso gás ao todo, quanto é que vale, certo? Também, se você quiser, pode perguntar a cada uma das três componentes, X, Y e Z. Mas, como é que você vai fazer uma coisa dessas? Aí é que está. A energia cinética de translação, pela lógica da estatística, vai ser o número de partículas vezes o valor médio, que é atribuído a cada partícula, certo? Em média, cada partícula tem esse valor aqui, que seria, por exemplo, no cálculo do Hélio que a gente fez antes, 6 vezes 10 menos 21, era isso, Jóis. Então, se você multiplicar por quantas partículas tem, você vai ter o total, certo? A gente vai fazer isso com um equacionamento. Então, a energia cinética de translação total no meu sistema vai ser N vezes 3,5 de KBT, certo? Agora, como a gente gosta muito das coisas da química, vocês percebem que esse N e esse KB eu posso multiplicar os dois. e aí, quanto é que é o resultado disso? É R vezes T, lembra? Então, N grande vezes KB é N vezes R. Falei errado. N vezes R. Então, tá, você vai dizer aqui que a energia cinética de translação existe ao todo vai ser 3,5 de N vezes R vezes T. Então, quando você tem o termo N, R e T, esses três números multiplicados já estão em dimensão de energia. Se multiplicar por 3,5 é o total de energia cinética de translação no gás. Total da energia cinética de translação no gás. Certo? E aí, é claro, você pode separar em componentes, né? Então, você poderia dizer que a energia cinética no movimento em uma das direções como X vai ser o quê? 1,5 de N R T se você quiser. Então, tá, gente. Então, vamos fazer aqui a título de exemplo. Eu tenho aqui uma amostra uma amostra de de gás de novo, gás hélio em um balão. a 300 Kelvin. Certo? E essa amostra de gás hélio, vamos dizer que eu tenho a quantidade de 1 mol. Certo? Então, eu quero saber quanta energia cinética existe ali. Então, tá. Você pode imaginar ali um balãozinho de hélio é um balão relativamente grande porque tem 1 mol, né? vai ser uns 20 litros desse balão, 20 e poucos litros. E a energia cinética, bom, os átomos de hélio não têm nenhum tipo de energia cinética que não seja a de translação, certo? Então, eles se movem para lá e para cá dentro do balão e a energia cinética deles, a total, é sempre a de translação. Então, vai fazer o cálculo. Resolvendo, então, a energia cinética é a energia cinética de translação que é igual a 3 meios de nRT. Resultando, vamos ver, pausa o vídeo aí e faz a conta. Eu vou fazer na minha calculadora também. Feito. Então, eu encontrei que essa é a energia cinética, ela é 3 meios vezes 8 com 314 Joules sobre mol Kelvin. Ops, faltou escrever o N. 1 mol vezes 8 com 314 Joules sobre mol Kelvin vezes 300 Kelvin. Aí, você corta algumas unidades que estão em condições de cortar e o resultado 1. essa energia cinética de translação ela é 3.741 Joules. Ou 3,74 quilojoules aproximadamente. Então, você tem uma ideia de quanto a energia tem aí. é claro que de novo, não importava se o gás era aéreo ou era outra coisa, certo? Ainda assim, a energia cinética de translação das partículas é essa que está aí. Agora, se eu estivesse olhando em outra temperatura, eu teria outro valor de energia, certo? Certo? Então, aqui está um ponto bem importante que a gente vai explorar mais adiante, que é a questão da capacidade térmica, certo? Quanto a temperatura do teu gás vai mudar à medida em que a energia dele aumenta, porque ele vai estar recebendo calor, certo? Então, a gente vai utilizar esse tipo de resultado aqui para cálculos futuros, com capacidade térmica. Pergunto, outra questão, se em vez de hélio a gente tivesse usado se a gente tivesse usado N2 Ainda seria tudo igual no cálculo? Vamos voltar aqui. Olha bem. Será que teria alguma coisa a mudar aqui no nosso cálculo? cara? Essa parte aqui, ó, essa equação aqui da energia cinética de translação igual a 3 meios de NRT não muda nada, certo? Não faz a menor diferença se o gás é hélio, se o gás é nitrogênio, se o gás é o que for. Agora, tem um detalhe que muda, sim. Vocês acharam esse detalhe? é essa parte aqui, ó, dizer que a energia cinética das moléculas é igual à energia cinética de translação. Isso aqui vai ficar falso, tá? O que vai acontecer? A energia cinética da tua molécula de N2, olha bem como é que é N2. Percebe que essa molécula, ela, ela, ok, ela tem a possibilidade de translação no espaço, certo? Mas ela pode fazer outra coisa. enquanto ela se desloca no espaço. Percebe que ela pode girar também? Então, então, energia cinética da molécula não é igual à energia cinética de translação. Porque a molécula de N2 pode fazer mais movimentos do que a simples translação. então, na verdade, a resposta é, ainda seria tudo igual nesse cálculo? Não. Não seria porque N2 tem outros movimentos, vamos dizer, a partícula N2 tem outros movimentos possíveis. possíveis. Tá bom? Além da translação. Logo, a tua energia cinética do teu sistema vai ser maior do que só a energia cinética de translação. Porque você teria que agregar os outros valores ali, referente à rotação, enfim, tudo que ele puder fazer. legal? Também nós vamos calcular agora o que seria o valor do nitrogênio. Mas, só para a gente entender. Então, tá. uma coisa que a gente também consegue tirar, que é bem legal, da equação fundamental da teoria cinética, é essa relação aqui. Lembra lá que P vezes V era 1 terço de N vezes N vezes V quadrado médio. Certo? Agora, a gente desenvolveu, a gente sabe que P vezes V eu posso trocar por outra coisa, que é N KBT. Então, eu vou dizer assim, que N KBT é igual a essas coisas que estão aqui à direita. Vou cancelar N, certo? Eu consigo cancelar N de cara. E agora, desenvolvendo, eu estou interessado em isolar o valor médio de V quadrado para depois chegar no valor da velocidade RMS. Nós já discutimos anteriormente o significado dela. Basicamente, a raiz quadrada desse valor que está aqui. Então, o que você vai ter? Vamos isolando o valor médio de V quadrado, passando os termos para o outro lado da igualdade, vai ficar 3 KBT sobre a massa de uma partícula, certo? Então, está aí o valor médio de V quadrado. Acontece que eu quero o V RMS, que seria a raiz quadrada disso. Então, velocidade RMS é a raiz desse negócio e ela, o que ela faz? Ela representa um valor típico da velocidade de uma partícula. Certo? Então, você sabe que a partícula de um gás pode estar a cada momento mais lenta, mais rápida, só que em média ou melhor ainda, em valor típico é um valor típico, seria esse que a gente vai calcular agora. Então, você vai dizer que a velocidade RMS da tua partícula é a raiz quadrada, conforme está ali, de 3 KBT sobre a massa da partícula. Então, isso aqui é um resultado, né? Só que os físicos gostam de uma equação como essa, mas nós na química a gente tem um jeito de deixar isso aqui mais palatável, um pouco mais fácil de usar nos cálculos. Seria o seguinte, você vai abrir ali dentro daquela raiz quadrada, você está vendo ali que tem um KB, eu vou botar ali, ó, constante de Avogadro vezes KB e embaixo você vai botar constante de Avogadro vezes a massa. Você sabe o que eu fiz? Você sabe que eu botei um Na em cima e embaixo, certo? E agora, o que que resulta? Bom, o Na vezes KB em cima resulta a constante dos gases, certo? Resulta R. Então, isso aqui é igual a R. E este outro termo aqui é igual a quê? Bom, se você pegar a massa de uma partícula e multiplicar pela constante de Avogadro, o que você tem é a massa de um mol, ou seja, a massa molar. Então, ficou, né, vou botar aqui do lado, velocidade RMS é igual a raiz de 3RT sobre a massa molar. Então, tá aí. Então, fica bem fácil de calcular a velocidade RMS das suas partículas. Vou fazer um exemplo. Comparar hélio e um etano a 300 Kelvin. Hélio. massa molar da partícula de hélio é 4 gramas por mol, ou seja, 4 quilogramas 0,04 0,04 quilogramas por mol. Então, essa aqui seria no sistema internacional, certo? Então, você vai calcular velocidade RMS das partículas do L. Então, você vai botar assim, 3 vezes RT sobre a massa molar. Resultado, 3 vezes 8 com 314 vezes 300 metros dividido por 0,004 metros por segundo. Porque a gente usou tudo dentro do sistema internacional de unidades, então, a velocidade que obtens aqui é no sistema internacional. Velocidade RMS. Vamos efetuar? pausando o vídeo para efetuar. 3 vezes 8 com 314 vezes 300 dividido por 0,004 1,001 raiz quadrada disso. Arredondando para o inteiro, 1.368 metros por segundo. 1.368 metros por segundo. Está aí a velocidade típica, a velocidade RMS do hélio gasoso a 300 Kelvin. Então, a interpretação é que esse valor seria típico uma partícula de hélio com essa velocidade seria algo típico. Bem típico a 300 Kelvin. Bom, pergunto, o gás metano, o que vai acontecer? Vai ter o mesmo valor, sim ou não? Bom, gente, quando você for fazer o gás metano, percebe que a massa molar vai aparecer no denominador aqui, certo? E a massa molar do metano é maior. Então, é claro que a velocidade de RMS vai acabar aparecendo um valor não tão grande. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente falava antes de dois gases à mesma temperatura terem a mesma energia cinética de translação em média dentro das suas partículas. mais leves. É claro que as partículas mais leves para terem o mesmo valor de energia cinética elas têm que ir mais rápido. As partículas mais pesadas têm que ir mais devagar, certo? vamos desenvolver o cálculo agora para o metano. Vamos fazer aqui CH4 massa molar desse carinha 16 gramas por mol. Claro que a gente quer é no sistema internacional 0,016 kg por mol. Então, tu pode pausar o vídeo e desenvolver o teu cálculo. Pausa aí e desenvolve. Pausou? Fez? Pois é, e o que que tu encontrou? Bom, vamos olhar aqui como é que eu posso resolver esse problema. Gente, o valor da velocidade de RMS vai ser raiz de 3 RT sobre a massa molar, certo? Agora, percebe que a massa molar no caso do metano ficou quatro vezes maior do que aquela do hélio. E se a massa ficou quatro vezes maior, bom, aqui é a raiz quadrada da massa que existe no denominador, certo? Tem um operador raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada da massa ficou o dobro. Então, o denominador ficou o dobro do que era no anterior. Então, isso quer dizer que a nossa velocidade RMS vai ser a metade do resultado anterior, certo? Então, velocidade de RMS é igual a 1.368 sobre 2, isso é um metros por segundo. Então, eu vou dividir por 2 e o resultado é 684. Então, a velocidade de RMS de RMS é 684 metros por segundo. Espero que você tenha encontrado esse mesmo valor ali no teu cálculo, certo? Dá para aplicar direto a fórmula, os números e chegar no mesmo valor. Então, é bem importante, né, também, a gente perceber como as moléculas andam rápido, certo? 600 metros por segundo, imagina, imagina uma distância daí onde tu está a 600 metros daí. É uma baita distância. Pois é, uma molécula, se o caminho dela estiver desimpedido, ela faz isso em um segundo. Se for uma molécula de hélio, ela faz até, uma partícula de hélio, faz até 1.300 metros em um segundo, certo? É claro que, na nossa realidade, as partículas do gás, elas não têm um caminho desimpedido, porque elas vão colidir com outras partículas muito antes de se afastarem 1.000 metros ou 1.300 metros de nós. Mas, a ideia é que elas estão realmente se movendo em altíssima velocidade. Então, aquelas simulações que a gente olha no computador representam algo em câmera lenta, assim, muito, 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 muito câmera lenta, certo? Bom, então tá, acho que já está de bom tamanho por hoje, certo? A gente segue esse assunto mais adiante. Qualquer dúvida aí, chama, e a gente resolve qualquer dificuldade que houver. Abraço!